Camisas do Criciúma 2018. Criciúma continua com a Embratex, né? O Joinville partiu para uma marca própria, aí no sul do Praís. Do Praís, que eu ia falar Brasil aí no meio do caminho ontem, falei Praís. E não tem apresentado realmente grandes novidades. Vou mostrar as duas camisas, um e dois do Criciúma. Vou começar com a camisa reserva, visitante. Com a camisa Away. Depois, se vocês quiserem, vocês coloquem aí que eu faço um vídeo só sobre essas camisas. O que é visitante, o que não é, como é o nome, os nomes que usam aqui, que usam lá fora, tudo. Mas, dos últimos anos, até que eu acho que esse 2018 deu um up nas camisas do Criciúma. Pra começar, vou começar com o melhor de tudo que eu mais gostei, é esse escudo. Esse escudo aqui é como se ele tivesse, se a gente tivesse soprado aqui, ó, e tivesse feito uma bolinha de ar. Todos eles têm uma bolinha de ar dentro. Eles são tipo balõezinhos. Sabe aqueles balões que a gente sopra? Então, ele é tipo um balãozinho aqui. Ele é, ele... A gente percebe que ele, aqui, ele não tem uma cola, ele não tá colado aqui, ele tá solto. Achei sensacional, nem sei se foi proposital, mas ficou muito interessante. Aqui, bordado, ficou muito bonito o bordado, né? Os times não têm usado mais... Isso aqui é bordado, gente? Peraí, que eu tô sem óculos. Deixa eu ver aqui. Não, não é bordado, não. É o mesmo material disso aqui. Parece muito, parece muito bordado, ainda mais pra quem tem mais de 50 anos, igual eu. Parece muito bordado e ficou muito bem feito também, porque ele é cheinho, né? As estrelas também são cheinhas. Gostei dessas listras. Camisa branca, vai fazer o quê com ela, né? Muito difícil de ter. Mas aí que entra o cara do design, né? O cara fez as listras aqui muito bem feitas. Com a camisa corretinha, né? Não é nada lindo, maravilhoso, fantástico, sensacional, mas ficou corretinho. Não sei por que o Criciúma não usa o laranja aqui, né? Laranja é um derivado do amarelo. Ele é o time que pode usar o laranja. Acho que não tem concorrente, né? Aí no estado que use o laranja. A gola muito bem trabalhada, né? Vermelho, amarelo com preto, eu adoro. Eu adoro quando é uma coisa delicada, como essa listrinha amarela aí. Aqui atrás, a gente parece que a gente voltou no tempo e está assistindo um filme dos anos 60 e 70, que ficou tudo preto e branco, né? Não tem aquela explosão de cor. Eu acho que o número poderia ser amarelo. Eu acho que aqui poderia ser laranja, como eu disse. Eu acho essa marca aplicada muito, muito lá na bunda. Isso aqui já virou quase uma tradição, dessa lista lateral, já virou quase uma tradição das camisas do Criciúma. Mas gostei desse modelo mais do que eu gostei do modelo 1. No modelo 1, os torcedores puderam escolher entre três layouts diferentes, né? Aí, esse aqui foi o layout vencedor. Os outros não tinham também muita diferença, né? O Criciúma tem essa necessidade, às vezes, de mostrar na sua camisa essa coisa do tigre, essas coisas das três cores. Eu acho que poderia brincar mais com o layout, sabe? Eu não sei. Ao mesmo tempo que esse amarelo, que é muito forte com o preto e o branco, marcam as camisas do Criciúma, também aprisionam, sabe? Às vezes, aprisionam o layout. Esse aqui eu achei super comum, bem feito, mas eu gostei mesmo, foi do modelo 2. É isso aí. Muito obrigado.